Se livrar do trânsito caótico de todas as manhãs, exercitar o corpo e a mente. Esses foram alguns dos motivos que levaram Wagner a substituir o carro como meio de transporte na hora de trabalhar. Todos os dias ele pedala mais de 40 quilômetros, distância da casa para o trabalho. Eu chego no trabalho já com humor excelente, volto para casa, já chego com humor excelente, entendeu? Eu não chego cansado de querer deitar, chego já com exercício físico pronto, né? Aí ajuda para a cabeça, é o melhor remédio que tem. Ao contrário do carro, a bicicleta é um meio econômico, limpo, prático e até mesmo rápido para pequenos deslocamentos. Por isso esse transporte ganha cada vez mais adeptos. E no Dia Mundial Sem Carro, a ideia é incentivar as pessoas a pensarem em meios alternativos de mobilidade como este. No Ministério das Cidades, a data foi celebrada e contou com diversas atividades em um espaço ao ar livre. O evento faz parte do projeto Mobilidade ao Redor. O objetivo do projeto Mobilidade ao Redor é que a gente faça essa ação e que ela ganhe um caráter permanente, que sirva de exemplo também para outros locais de Brasília e para os outros municípios também do Brasil. Anos anteriores nós conseguimos bicicletários internos ao Ministério, redução do número de vagas, promoção de apoio para os ciclistas, como reformas internas no prédio. Esse ano a gente ganhou um pouco mais de espaço, a gente tentou ir para a rua com um legado também de uma faixa de pedestre que vai ficar para o deslocamento, uma travessia segura em frente ao Ministério das Cidades. Júlia aprovou a iniciativa. Ela também usa a bicicleta como meio de transporte, mas ainda não conseguiu deixar o carro na garagem no dia a dia. Por isso, achou ótimo o aplicativo de carona disponibilizado pelo Ministério para os servidores. É um aplicativo super fácil de usar, você abre e já aparece um mapa de pessoas que estão no seu caminho e aí você oferece carona para essas pessoas e como todo mundo aqui do Ministério, no final das contas, às vezes são pessoas que você conhece ou, por exemplo, essa semana eu dei carona para uma pessoa que eu conheço, outra que eu não conheço e aí foi ótimo. As pessoas, assim, parece que só querem andar sozinhas com o seu carro para cima e para baixo. Quem mora a um quilômetro não pode vir a pé, não pode vir de bicicleta, tem que usar o carro. Mas eu acho que o futuro é esse, o futuro não pode ser essa quantidade de carro.